O programa Coletiva FPG Um convidado maravilhoso, com histórias maravilhosas Eu gostaria de apresentar e dizer seja bem-vindo Sérgio Ricardo Silveira Mais conhecido como Serginho Life Boa noite Esse cara é um cara que tem uma história, tem histórias impressionantes Pra você ter uma ideia, eu precisei de uma cola Pra passar pra vocês todas as profissões que o Serginho Life Acumulou ao longo da sua carreira Vamos lá, vamos lá O cara é radialista, locutor de supermercado, vendedor, cabeleireiro, assessor de imprensa Educador social, cantor, compositor e agora estudante de jornalismo Faltou alguma coisa? Não, tá tudo aí Tá tudo aqui? Bom, eu quero começar o seguinte, Sérginho De todas essas profissões que você acumulou ao longo da sua vida Qual a que você mais gosta de exercer? Radialista, né? É pra isso que eu tô na faculdade e quero me aprimorar no jornalismo Pra poder ser um ótimo jornalista trabalhando no rádio Fazendo jornalismo esportivo, fazendo programas musicais O que pintar a gente faz? No rádio eu faço de tudo Desde ancorar o programa, a produção, a reportagem, faço de tudo Então conta um pouquinho pra gente Como começou a sua história no rádio Você foi um dos repórteres da primeira rádio comunitária do Brasil, é isso, Sérginho? É, eu tive o privilégio de trabalhar na primeira rádio comunitária do Brasil Que é a Rádio Novos Jumbos, que fica em Queimados, na Baixada Fluminense E lá eu ancorava um programa, eu era operador de áudio Eu era repórter de rua Eu fazia de tudo um pouco Agenciador, a gente fazia de tudo um pouco E tenho experiências tremendas através do trabalho da rádio comunitária Que foi criada pra poder atender a comunidade E conta pra gente como é que foi essa experiência de ser repórter de rua De sair com o seu carro pela comunidade, pelos bairros Retransmitindo o programa Conta pra gente como é que foi isso É, eu tive a ideia de fazer uma reportagem itinerante Eu entrava pelos bairros mais carentes da nossa cidade Que era um município recém-formado, recém-emancipado E ao entrar nos bairros, retransmitindo a rádio Eu acabava aumentando a audiência da rádio Com as pessoas que não conheciam o trabalho da gente E conseguindo com que a população fosse ouvida Por quem tinha que ouvir Um exemplo, eu cheguei na rua do hoje atual prefeito da cidade Ele era vereador na época A rua estava toda esburacada Buracos abertos E as crianças brincando perto daqueles buracos tremendos Que abrem quando vão manilhar a rua pra asfaltar Porque a cidade estava ainda em crescimento E notifiquei isso ao vivo na rádio Em 15 minutos estava lá o prefeito O vice-prefeito, o secretário de obras E mais em 15 dias a rua foi saneada Isso significa que o programa tinha uma ótima audiência E os principais ouvintes é o pessoal do poder público Porque eles querem saber o que a gente está falando deles lá E mexendo com isso nós descobrimos que nós poderíamos ajudar a comunidade E essa reportagem itinerante fazia com que as coisas se movimentassem Nós arrumávamos cadeira de roda pra quem precisava Comida, roupa Tem um episódio de um menino de 8 anos Ele chegou na rádio Às 4 horas da tarde Pediu pra falar no ar Falou no ar da rádio E quando ele saiu às 18 horas Ele teve que ter dois carros Pra levar tudo que ele conseguiu Apelando Porque ele chegou dizendo que ele estava passando necessidade Ele não tinha pai Morava ele, a mãe E mais um irmãozinho pequenininho E eles não tinham o que comer Em duas horas de programa Se conseguiu encher dois carros de alimentos Falda descartáveis, leite Pra aquela criança E pra sua família que estava em casa E esse é o diferencial, né Sérgio? Da rádio comunitária Pra rádio comercial É que a rádio comunitária tem a obrigação De dar voz à comunidade, não é isso? É, foi pra isso que nós queremos a rádio comunitária A rádio comunitária Ela tem uma ligação direta com o povo Você está fazendo aniversário Um exemplo Dificilmente você vai ouvir o seu nome Dito nas principais rádios Do Brasil, do Rio de Janeiro Mas na rádio comunitária Você vai ouvir o seu ex-professor Te dando feliz aniversário Seus amigos A sua namorada E por aí vai Sérginho A rádio comunitária Hoje, em queimados Ou independente como o município seja Tem essa força Que tinha algum tempo atrás Ou as rádios comerciais Estão acabando com a voz da rádio comunitária Não, eu vejo a rádio comercial imitar a rádio comunitária Popularizando os programas Tendo um pouco mais de participação do pessoal pela internet Mas a rádio comunitária está perdendo o seu foco Porque hoje Todo mundo abre rádio e diz que é comunitária Uma rádio comunitária Ela tem que ter uma diretoria Ela tem que ter As pessoas que são sócios Do diferencial da rádio comunitária Você como sócio de uma rádio comunitária Você pode dizer o que vai ao ar e o que não vai ao ar E diferenciando sempre Claro, a rádio comunitária Da rádio pirata, né Sérgio? A rádio pirata É um termo que era usado na época da ditadura Que nem cabe hoje Para as nossas rádios Antigamente as rádios eram colocadas no ar Em alto mar Para poder se mandar mensagens Que não se podia falar na rádio comum A rádio comunitária hoje Ela está sendo A ideia de rádio comunitária está sendo deturpada Porque as pessoas abrem rádios comerciais E dizem que é comunitária Aí nisso aí Tem-se a história de que Rádio comunitária derruba avião Tem várias histórias Para tentar denegrir a imagem de uma rádio Que faz com que o povo se ouça Que o povo ouça o que quer ouvir Um exemplo maravilhoso da rádio comunitária É minha avó poder ligar para a rádio E pedir a música que ela escutava Há 40 anos atrás E ouvir Se ela ligar para qualquer rádio do Brasil hoje E pedir Ela não vai ouvir Outro diferencial também Que a gente Eu acho interessante a gente colocar aqui É que a rádio comunitária Não pode ter fins lucrativos Isso é diferente da rádio pirata Que geralmente as pessoas montam Para ter algum lucro Existem pessoas que cobram até para tocar as músicas Dos artistas Com rádios ditas comunitárias Nós montamos a rádio comunitária A primeira rádio comunitária do Brasil Para que aquele artista Que não tinha como ter a sua música tocada no rádio Pudesse fazer com que o seu trabalho fosse divulgado Que as pessoas pudessem ouvir os trabalhos novos Porque tem milhares de artistas aí Talentosos Que não tocam nas rádios comerciais Mas eles tocam nas rádios comunitárias E são artistas de sucesso Que vendem bastante Vendem bastante Viagem Fazem bastante shows E agora conta para a gente um pouquinho Da sua experiência Com programas musicais Como foi para você Essa experiência Que você falou Que você programava E na rádio comunitária Ou em rádio em si Você praticamente sabe de todas as coisas E como foi essa experiência De poder As pessoas te encontrarem na rua Reconhecerem a sua voz Te parabenizarem Contra para a gente Como é que Essa sensação Isso é interessante Porque com a rádio comunitária Você consegue mexer Com o íntimo das pessoas mais simples Uma pessoa que está fazendo aniversário E ouve você falar Do aniversário dela Ela fica feliz Uma pessoa que quer comunicar Que perdeu o seu documento E a gente informa Que o documento dela Foi encontrado E foi entregue na rádio Ela fica tremendamente feliz Porque para tirar os documentos de novo É um sacrifício E tem assim Experiências como operador Eu estava operando No programa de um amigo meu Que eu era operador De meio dia Às 18 horas Aí Aquele dia A rádio estava com pouca audiência Poucas pessoas Essa é a história Da música do Zeca Pagadinho Eu ia pedir a você contar A moça Pouca audiência Ao programa Aí ele Foi no armário dele Porque a rádio comunitária A nossa rádio Era muito bem organizada Você ligava Você tinha uma ficha Onde preenchia o seu nome Endereço Telefone Aí a música Que você oferecia Para quem Aí ele foi lá no armário dele Pegou aqueles oferecimentos antigos E começou a oferecer De alguém Para alguém De alguém Para não ser Aí ele falou De alguém para fulana Do bairro tal A próxima música Aí qual era a música Eu vou botar teu nome Na macumba Em 15 minutos Estava lá A que tinha que receber A música E o marido Eu quero saber Quem foi que mandou Essa música Para minha mulher Como é que eu ia explicar Que o programa Estava sem audiência E o cara foi no armário dele Buscar oferecimentos antigos E ofereceu Sem saber Qual era a próxima música Até porque A primeira igreja aberta A mulher entrar Depois de sair Se da rádio Foi Foi uma coisa Inusitada Até um pouco perigosa Porque ele mexeu Com quem eu até não conhecia Mas aí ficou tudo certo O pessoal É o pessoal Deu a explicação Eu era o operador O pessoal ficou na recepção E ele teve que ir Até a recepção E explicar Não sei até hoje Qual foi a desculpa Que ele deu Para o marido da mulher Porque ele falou A próxima música Vai de fulana De alguém para fulana Aí ele soltou a música Eu soltava a música Estava um fade out E ele falava Zeca Pagodinho Eu vou botar teu nome Na macumba Entendeu? Porque além de oferecer Música para minha mulher Ainda vai botar o nome Na macumba Assustou né Assusta qualquer um Serginho O assunto de rádio comunitária É sensacional A gente tomou um pouquinho Do tempo aqui Nosso primeiro bloco Segundo bloco A gente vai tentar Falar um pouquinho Sobre as suas outras profissões Mas é o seguinte Você espera um pouquinho Não sai daí O coletivo AFPG Volta já já Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E foi interessante Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti